Ana Paula Valadão e a submissão Eu decidia tudo Eu decidi que eu não ia mais decidir E eu decidi que eu ia gostar do que ele decidisse Essa música ela foi uma das ferramentas para inspirar o nome do meu ministério Aleluia! A igreja chama-se Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus Um trecho de uma pregação da Ana Paula Valadão para mulheres tem viralizado nas redes sociais e muitas pessoas me pediram para comentar a respeito disso pois identificaram neste trecho uma certa mensagem elitista É claro que não foi com essas palavras que essas pessoas identificaram Vamos aqui ao trecho e eu volto para comentar Mas desde já, por favor, deixe o seu like ative o sininho e se inscreva no nosso humilde canal Ana Paula Valadão e a submissão Eu decidi tudo Eu decidi que eu não ia mais decidir E eu decidi que eu ia gostar do que ele decidisse E eu falei para ele Olha, esse ano eu não quero nem saber onde nós vamos passar as férias Você escolhe tudo, meu bem Você só me fala se é para fazer mala de frio ou de calor O que você quiser comer Onde você quiser passear O hotel que você quiser ficar Você pode escolher tudo Eu quero ser surpreendida Sabe o que é que aconteceu? Foram as melhores férias da nossa vida até então Algumas pessoas comentaram em vários locais onde esse trecho foi postado Abre aspas A preocupação da mulher é onde ela vai passar as férias Bem distante da realidade de qualquer outra mulher do Brasil Outra pessoa escreveu Submissão com dinheiro no bolso é muito fácil Ainda teve uma outra seguidora que pegou umas pesadas Disse o seguinte Depois reclama de estar com depressão Não faz nada na vida? Fecha aspas Ana Paula Valadão é um baú de pérolas Para quem quer buscar uma pauta para comentar no YouTube É só chegar perto que já está derramando alguma coisa ali Para você aproveitar e explorar Seja com sensatez, como procuraremos fazer neste vídeo Ou até mesmo a galha ofada Como algumas de suas declarações inevitavelmente pedem No trecho nós percebemos, evidentemente, que ela não conhece absolutamente Nada de upotasso Que é a origem da palavra submissão no grego Falaremos disso mais adiante no vídeo Mas dentro ali dessa lógica de submissão que ela apresenta E acredita ser submissa Ela mesma se contradiz Ao dizer, decidiu ou não decidir Por si só já é uma decisão, né? Mas também esperar o quê? De uma mulher que casou com um homem Que nem ele foi quem escolheu ela para casar Foi a tia que a apresentou e fez a ponte, enfim Então você percebe que a dificuldade dela Se submeter a um homem com essa postura Vamos lá E fala sério Colocar-se como exemplo de mulher submissa Uma situação do cotidiano tão banal É de total falta de responsabilidade, maturidade E sabe-se lá o quê Lamentavelmente ela influencia outras mulheres Esse tema, ele é tão rico E eu estou aqui falando ainda dentro da linha que ela apresentou Cara, que exemplo infeliz, hein? Que exemplo assim, tão distante da realidade E eu não falo nem da questão social Mas da urgência que é esse tema Como que uma mulher que vive com um marido Com problemas com alcoolismo Vai trabalhar a submissão? Como que uma mulher que vive com um marido Cuja convivência é extremamente hostil Vai trabalhar a submissão? Como que uma mulher que vive até mesmo Toma essa agora, hein? Aqui abre um congresso inteiro Vive até mesmo com um pastor Que acredita ser homem de Deus Que acredita ser profeta Mas, na verdade Não está cumprindo Com a postura de marido Que a Bíblia Instrui Como que essa mulher Pode trabalhar a sua submissão Contribuindo para que este marido De repente desperte E tome as atitudes certas Cara, olha o leque Que tem este tema Tão profundo, tão delicado Tão importante Para ser explorado Dentro das instituições religiosas Na minha opinião Um dos maiores exemplos De submissão na Bíblia É Abigail Que mesmo Desobedecendo Entre aspas Muitas aspas Seu marido Estúpido Que não quis acolher O rei Davi Naquele momento Conseguiu Trabalhar a base Para impedir Que ele E vários outros homens Em decorrência Da sua estupidez Perdessem a vida Abigail Foi submissa Ao não ser submissa Olha que interessante O problema É que essas pessoas De tanto Beberem de fonte Americanizadas Se projetaram Para lá E agora Ficam lá Bajulando Dev Dev Teivos Dev Teivos Sei lá E aí Essa mulher Que cobra Milhares de reais Para você Almoçar com ela Desconhece Completamente Essas questões Tão urgentes Dentro Do sistema religioso Pelo menos do Brasil Eu não sei como é lá fora Mas do Brasil Eu acho que o caminho Seria esse Como a Deves Não conhece Absolutamente Nada da realidade Do povo brasileiro De onde Ana Paula Valadão vai tirar? Não vai Porque não viveu nada E a submissão De uma mulher Que chega estressada Do trabalho De uma mulher Que tem que lidar Com seus filhos Expostos Às mais influências De um colégio público É a submissão De uma mulher Que precisa Lutar Por seu espaço Dentro de uma instituição Religiosa Porque Ninguém anota Porque ela não Chega no melhor carro De repente Ela não tem A melhor oratória Por mais sincero Que seja o seu coração Nada A mulher não viveu nada Mas vai ensinar Submissão Sem conhecer O que é submissão Mas o coraçãozinho Das pessoas Ficou magoadinho Magoadinho Porque Ana Paula Citou um exemplo Muito distante Da realidade Malas Para frio Ou para calor Como assim Nunca tirei férias Na vida Mal, mal Fui para casa De um parente Quando tive a oportunidade Essas pessoas Se alimentam Do dinheiro De pobres Para viver Uma vida Completamente Anos luz Da realidade De qualquer um De nós Eu não fico Surpreso Com a imbecilidade Deste exemplo Com a futilidade Deste exemplo Eu me surpreendo Com a sua decepção Esperar o que De uma mulher Que cobra Trinta mil reais Para ministrar Em uma igreja Para cantar E falar ali O óbvio Sobre o evangelho Eu tinha uma visão Diferente da Ana Paula Valadão Por conta daquele dossiê Que recebemos Aquele dossiê Que recebemos Me fez ter ali Uma compreensão Com mais tolerância Às minimices E ingenuidade Da Ana Paula Porque talvez Estivesse contaminado Pela relação Da pessoa Que escreveu O dossiê Que depois foi replicado Na internet Por muitos canais Então aquele dossiê Veio meio contaminado Por de repente Essa relação Mas se você olhar Agora Eu mudei completamente A partir do momento Que eu vi A Ana Paula Valadão Falando mal Do Agenor Duque Porque o Agenor Duque Ele é um falso profeta Todo mundo sabe disso Agora Que ela não precisa Mais do dinheiro Do Agenor Duque Ela chama O de falso profeta Mas e quando Ela fez isso daí Antes mesmo Do dia das toalhinhas Ela fala Que se chocou Com o dia das toalhinhas Mais antes Ela tava lá na igreja E que é fruto Do que Deus Já fez na sua vida E outros filhos Da fé e da vilão Que Deus te leve Pra aquela nação Como um canal de bênção Como esse rio Que jorre Fui do trono de Deus Deus abençoe Logo o céu Pelas nossas vidas Os que podem Aplauda o céu Pela vida Desse Nem gosto de falar Pastor O homem lá Que era líder Dessa igreja Começou a falar Se você quiser ser curado É só você comprar Um lencinho Por cem reais Que você leve Esse lencinho Que vai curar A pessoa que tá doente Lá na sua casa Karina Quando chegou Na última música Eu percebi O leão O senhor Se manifestou Ali atrás de mim Eu comecei a falar Não é lencinho Ungido pelo evangelista Tal que te cura Não é o dinheiro Que você pagou Nesse lencinho Que vai te curar Você não precisava Nem Eu comecei a falar É o sangue de Jesus Que foi derramado É pela graça Que nós somos salvos Não é a oração Do fulano Do ciclano Do líder Aqui Falei o nome dele Quando eu saí A Zenete Vambora Ela falou Que quando eu comecei a falar Isso ficaram Foi um transtorno Eles queriam desligar o som Começaram a correr Gritar Mas não conseguiram E eu cheguei ao fim Do meu recado A Janor Duque Responde Fala de Ana Paula Valadão Sobre venda de lenços Para curar Agora Uma pessoa como Ana Paula Valadão De onde começou isso? Então ela foi lá Que meu intuito aqui Não é desmerecê-la Mas provar que a senhora Tá doente espiritualmente Até porque eu também falo E a sua doença Não é física É espiritual Ela fala que quando ela foi Vim a primeira vez Ela foi recomendada E a pessoa que recomendou ela Na verdade Foi o seu próprio irmão Que o André Que tinha vindo aqui E a Mariana Valadão Também que eu tenho Um grande respeito por ela Só que ela disse Que orou ao Senhor Então não teve oração Irmã Ana Paula Valadão Não teve louvar por amor Ai Senhor eu te amo Não teve oração Para Deus tetificar Não teve oração Não teve cachê Foi essa multidão pobre Que pagou você Então ela fala que tinha uma multidão E você olhando para as pessoas Você viu que elas eram pobres Primeiro que ninguém pagou Para entrar Coisa que vocês não fazem Vocês não fazem show de graça Vocês vendem ingresso Mas a gente tinha que pagar a senhora Pagar os demais Eu não vou mostrar Que é a lista de todos Não vou citar aqui o seu irmão Que ele é uma pessoa maravilhosa E honrou muito o pastor Beninim Eu sei que o ódio dela É porque eu estou falando Da raiva de Natal E repare que estava com ela Também o marido dela Que se eu não me engano Vem de uma igreja ali Mais conservadora Uma igreja reformada Será que ele não se chocou A 30 mil na conta Porque uma hora e meia Duas horas Nem isso de duas horas 45 minutos Canta e mete o pé Não quer contato com as pessoas Obrigada você Ah não tá bom Não quero mais não Ai obrigada Ai amém Amém Obrigada Ai as vezes eu fico um pouco sufocada Acho que essa moça mesmo Tirou acho que umas Cinco fotos comigo Mas eu sei que é muito carinho Das pessoas né Ai eu te pergunto Não sabia nesse dia Que o Agiliano Duque era profeta Ah não Não sabia Porque segundo Ana Paula Ela não assiste Canal de fofoca É mesmo é Não assiste canal Eu não sabia Que tem ministério De fofoca Também ninguém sabia Que tem ministério De se rastejar Pelo chão Imitando um gato A gente também não sabia A gente vai descobrindo Com o passar dos anos Cada um no seu segmento Então olha só A que nível chega a pessoa Recebendo 30 mil Fica caladinha Fala nada Fala nada Vamos fingir que não estamos vendo Nada disso aqui O cara vestido de Fred Friston O cara com um boneco de Golias E dando uma espadada No pescoço do boneco As pessoas beijando O pé da mulher dele Mas vou fazer vista grossa Tudo isso Vou lá pegar meu dinheiro Amigão Tudo bem Pegue seu dinheiro Mas assuma que você é do jogo Assuma que você é do job Agora Sai de lá e quer pagar de superior Há um cara aí Que se diz pastor Fala sério Na hora dos 30 mil Caem na conta E não estou defendendo O Ageno Duque não É um falso profeta Mas na hora dos 30 mil Caem na conta Não era falso profeta Era o homem de Deus Se prostrou Recebeu Se ajoelhou perante ele Recebeu oração Então Naquele dia ali A partir do momento Que ela fez Que ela deu aquela opinião Meu irmão A minha visão mudou sobre ela Tá Essa mulher aí é sonsa É muita da esperta Aí fica você Seguindo um povo desse Deixando com que esse povo Tenha qualquer tipo De influência Na sua vida Esse povo é malandro Esse povo não chegou lá Da noite pro dia não Ali é dinheiro É o pai Já investindo Enfim Outro momento Falamos sobre isso aqui Vamos falar a respeito Da questão da submissão No hebraico A palavra usada Para submissão É upotasso Que significa Arranjar Ou colocar Upo Significa de baixo E taço Arranjar Repare que upo Significa arranjar E taço Significa De baixo Então a grosso modo Seria uma tradução Meio bruta Arranjar de baixo Eu acredito que Submissão Não tem a ver com Apenas abrir mão De uma escolha Pela escolha Ali do tal Cabeça Eu acho que isso É muito fútil Eu acredito que A raiz da palavra Submissão Arranjar de baixo Quer dizer Preparar a base Seria mais ou menos Essa a tradução Então quando você está Submisso Você é submisso Ao seu patrão Você prepara A base Para que ele Continue Sendo O seu patrão Se você não fazer O seu serviço De base Toda a estrutura Cai E o cabeça Deixa de ser cabeça E é nivelado Ali a sua altura A empresa quebra Não tem a ver Com renunciar O seu desejo Pelo desejo Do seu marido E sim Preparar a base Fazer a estrutura Facilitar Para que ele Caso esteja Já vindo Na direção certa Tomando Cumprindo o seu papel De marido Se preocupe Com as decisões Mais importantes Porque decisão Também envolve Responsabilidade A submissão É a missão Da base Sem a base Não tem como O indivíduo Trilhar o seu caminho Eu gosto Muito De um exemplo Que eu assisti Num documentário Infelizmente As pessoas Inevitavelmente Também pelo personagem Acabam deixando De Aprender Um pouco Sobre Sua vida Por conta Da sua postura Política Que é Michelle Obama Eu vou falar Sobre Por que Que eu acho O exemplo Da Michelle Obama Um bom Exemplo De submissão Mais adiante Mas eu quero Lembrar você Olha como é Tratada a submissão Dentro do sistema Religioso Quem não se lembra Do exemplo De submissão Dado pela Esposa do Sorocaba A esposa do Sorocaba Vai relatar Que o Sorocaba Atraiu Se eu não me engano Até mesmo Na gravidez E nisso Ela Como uma mulher Submissa Agora A palavra de Deus Decidiu Continuar com ele Por amor Eu te pergunto Isto é submissão? Veio um adultério Onde Chegou em um momento Muito difícil Para mim Porque eu estava Totalmente debilitada E vulnerável Em uma situação De saúde E eu falei Gente Eu falo disso Com amor E curada Tá? Eu falo Eu falo aqui Com propriedade Para vocês Porque o verdadeiro Perdão Foi liberado E foi lançado No mar do esquecimento Então eu falo Aqui com propriedade É um momento Para a gente ter com Deus Mas eu tive que voltar Só para envergonhar um inimigo Porque ele só se levanta Para cair É surreal No exato momento Em que a notícia Foi publicada Que começou a veicular Eu estava exatamente Nessa sala Nós estávamos em oração Estava sendo quebrar Vóvo sobre mim E eu nasci novamente Isso não tem a ver Com submissão Isso tem a ver Com falta De Poder na relação Com falta De Força Até mesmo De autoestima Não significa Que uma traição Não possa ser perdoada Não estamos falando disso Uma traição Pode ser perdoada Mas a pessoa Que Tem força Para perdoar É a pessoa Que tem força Para seguir sozinha Perdão De quem Não tem essa força Não é perdão É conveniência Infelizmente Isso vai contribuindo Ainda mais Para uma cultura Machista Dentro do sistema Religioso E consequentemente Na sociedade Olhando por essa Perspectiva Da mulher do Sorocaba Não existe Exemplo de submissão Maior Do que o exemplo Da mulher do Neymar Aquela ali Na minha opinião É a mulher É a Ana da Bíblia É a Ana aí Da submissão A Eva É o maior Exemplo Que você puder imaginar De submissão Afinal de contas Ela que nunca aceitou Na vida Um relacionamento aberto Hoje se submete Às vontades Do menino Ney Afinal de contas O menino Ney Não segura Manjuba Dentro da calça Ele não consegue É muita manjuba Então Ele pode trair A vontade Ela já liberou Ele pode ter Os casinhos dele Que ela vai continuar ali Como uma santa No altar Isso é submissão Isso é malcaratismo Inocência Até uma certa idade É tolerada Depois de um certo nível De experiência de vida É perversão No fundo Essa Bagaceira A beneficia De algum modo Todas elas Então isso não é submissão De modo que eu acho Bem mais interessante O exemplo Da Michelle Obama Claro Eu estou fazendo Este vídeo Para as pessoas Com dois neurônios Ainda funcionais Não estou fazendo Este vídeo Para aquelas pessoas Que acreditam Que Michelle Obama É um homem Você tem que ir lá Assistir aquele filme Do Armagedon Da Bruna Carla Você tem que ir lá Ver aquele filme O que você quer Está lá Não está aqui Quando eu assistia Eu acho que o documentário Ou série Na Netflix Da Michelle Obama Me chamou a atenção Exatamente Este trecho Onde Ela e o Obama Se conheceram Na faculdade E os dois tinham Muitos sonhos Mas ela sabia Que o Obama Tinha algo Grande dentro dele E ela estudando E ele estudando E casaram E formaram Sua família E ele crescendo Cada vez mais No meio político Chegou o momento Que ela entendeu Que se ela continuasse Investindo na carreira dela Naquele momento O casal Iria começar A ter problemas Dentro de casa Pois as filhas Precisavam de atenção O marido Precisava de um suporte Neste momento Michelle Obama Sabiamente Toma a decisão De dar uma pausa Na sua carreira Para apoiar Para ser a base Da carreira do marido Isso é submissão Eu sei que Para algumas mulheres É difícil De engolir Mas ou você faz isso Ou o casal Vai se separar Ser a estrutura Emocional Tirar tudo Do caminho Que atrapalha Que suga A energia Que desvia O foco Pois se o homem É o cabeça Na cabeça Estão os olhos A mulher Tem que Na sua condição De submissão Que é tão importante Quanto A posição Do marido Ser aquela Que vai tirar Do caminho Qualquer coisa Que desvia O seu foco O foco Do cabeça Agora quem quer Fazer isso? A Ana Paula Que fala aí Que o exemplo De submissão dela É abrir mão Das férias De escolher Onde vai tirar A segunda Ou terceira Férias Da família Mas quando foi Que ela abriu mão Da própria carreira Pela carreira Do marido Agora não Agora o diante Do trono Praticamente acabou Então essa pregação Da Ana Paula Valadão Não é só Elitista Ela é rasa Ela não prejudica Ou ofende Apenas As pessoas Que não Têm essa oportunidade De tirar Duas Ou três férias A ponto De chegar Para seu cônjuge E dizer Só me avisa Para fazer a mala De frio Ou de calor Isso não Ofende Só você Que trabalha No Brás Que trabalha Na 25 de Março Não Isso ofende Até mesmo As mulheres Que estavam lá Pois Tem problemas Com maridos Que não Cumprem Seu papel De maridos Mesmo Servindo A Cristo Ou assim Acreditando Servir Mas querem Ser o cabeça Como é que Essa mulher Vai ser submissa Se tudo Que ela aprendeu De submissão É abrir mão De si E deste modo Se perpetua Relações abusivas Deste modo Se perpetua Relacionamentos Tóxicos Deste modo Se perpetua Famílias Infelizes Uma mulher Infeliz No casamento Fará Filhos Traumatizados Infelizes Tudo isso Porque não teve Coragem De romper Com o sistema Tudo isso Porque Não aprendeu O que é De fato Submissão Pois se tivesse Aprendido Romperia Com o sistema Pois veria Que não tem como Aplanar Uma estrada Para quem Não quer Percorrer Se o teu marido Não quer Percorrer Este caminho Por que Que você Vai aplanar Essa estrada Como você Vai ser Submissa Cuidar Da base Se Ele Não vai Cruzar Essa estrada Aí Fica lá Perpetuando Uma roda De castigo Dela Aí a filha Vai buscar Um marido Igual o pai E assim por diante Pá 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 Até que Alguma Vai romper Com esse ciclo Mas esta É a igreja Gourmet Milionária Brasileira Do dia de hoje Um congresso Com telões De LED Mas sem A essência Da palavra Sem a semente Sem a simplicidade Impressionante Cara Que futilidade Eu sou apenas Um rapaz Latinoamericano Que nunca saiu Do Brasil Ainda Cabe a você Ouvir de tudo E reter O que é bom E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto